Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Mantunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A33 5G versus o Samsung Galaxy A34 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção pra você comprar de forma segura e barata, é só você clicar lá e conferir. Para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A33, ele vem com sistema operacional Android 12, ele vem com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset da Samsung Exynos 1280 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A34, ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.6 GHz, com chipset da MediaTek Dimensity 1080 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM. No Galaxy A33, ele tem uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A34, ele vem com uma memória interna de 128 GB ou 256 GB, expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A33, ele tem um peso de 186 gramas. No Galaxy A34, ele tem um peso de 199 gramas. No Galaxy A33, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas, sua HD+. No Galaxy A34, ele tem uma tela infinita de 6.6 polegadas, sua HD+. No Galaxy A33, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A34, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. No Galaxy A33, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy A34, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. O Galaxy A33 tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. O Galaxy A34 tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 5 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Me deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A33 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A34 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Galaxy A33 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica. Já no Galaxy A34 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A33 versus o Galaxy A34, o Galaxy A34 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.